O acidente aconteceu no cruzamento das ruas União com o Mar Andreasa, bairro São Francisco. O motorista do veículo invadiu a preferência e acabou atropelando o motociclista, que seguia na rua União, sentido bairro centro. Como essa rua é uma via preferencial, quase toda ela, só aqui que ela tem pare. Então o cara vem tranquilo de lá pra cá, vem tranquilo. Só que quando chegou ali, que eu percebi que essa aqui é a preferencial, que eu vi o rapaz. Quando eu vi não deu tempo mais de parar. Já estava muito em cima pra frente? Já estava muito em cima, eu tentei tirar ainda, joguei pra ali, freiei, fiz o que eu pude, não teve como. Felizmente acabou acertando aí. Felizmente machucou o rapaz. A única coisa que eu não queria que tivesse acontecido é machucar ninguém. Agora é prestar apoio, né, pra família? Com certeza, né, o que a gente puder fazer, né. Com o impacto, o condutor da moto foi jogado pra cima da calçada. Uma guarnição do 5º Batalhão, que transitava próximo, logo acionou a equipe do SAMU para socorrer a vítima, que apesar do impacto, sofreu apenas escoriações. Não tem suspeita de fratura, tá? Não, não tem suspeita, só escoriações. Segundo informações de populares, constantemente acontecem acidentes neste cruzamento. Constantemente tem acidente, nós pedimos, claramente, do secretário de trânsito, que é o seguinte, faça um redutor de velocidade ou um quebra-mola, porque é o seguinte, essa rua aqui, ela não oferece atrapassagem. Ela é muito estreita, na hora de pico, isso aqui acontece acidente, não só com o motoqueiro, mas com o carro, crianças também, porque essa rua aqui, ela tem colégio na frente, e aqui é um fluxo de carro muito, é um fluxo de carro demais. Aliás, bicicleteiros também, acontece acidente diariamente aqui nessa rua. A gente pede ao secretário que faça uma faixa, dividindo a rua, uma faixa de pedestre também aqui, o que não tem, você vê, até essa loja aqui é um movimento danado à tarde, aqui é um entra e sai de gente, é um fluxo de carro, diretamente, então a gente pede do secretário isso aí. É uma buraqueira horrível aqui na rua que você vê, essas ruas aqui, elas são saídas de carro, então é isso que nós pedimos ao secretário, que faça isso pela gente do bairro. A vítima acaba de receber os atendimentos pela equipe do SAMU e agora será encaminhada ao Hospital João Paulo II, com imagens de Fabrício Correia e Leandro Tadeu para o Rondônia Urgente. Obrigado. 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 Obrigado.